Com 80 anos e a viver sozinha na sua casa em Castelões Penafiel, Maria Leite foi surpreendida por um indivíduo que a roubou e, posteriormente, ainda a agrediu com violência. Chegaram de carro e depois este tal senhor que me roubou perguntou-me se eu estava sozinha. E eu disse assim, tenho aqui um filho com mim e uma filha, mas andam a trabalhar. E o dinheiro? O senhor, o dinheiro não tenho. Então vamos lá ver. Estas têm, eu não tenho. Ameaçar-me, eu tive que lhe dar dinheiro, senão eles me matavam. E depois ele agarrou e eu comecei a chorar, quando ele me roubou o dinheiro. E ele deu-me cancha-ceira, bateu-me e eu fui de cangalha, saiu-me um brinco, soltou-me um brinco até nascer dele. E depois lá caminhou. O ladrão fugiu com cerca de 6 mil euros, o total das poupanças desta idosa. Fiquei sem nada, sem nada, mas fiquei escoadinha. Não se faz isso para não. A tristeza de Maria Leite é partilhada pela revolta do seu filho. É dramático, é terrível. Acho que não há mais nada a dizer. É terrível, é saber que uma pessoa, pronto, quando se passa alguma coisa propriamente comigo, é uma coisa. Agora, com a minha mãe, acho que nem mexe mais. A revolta e a angústia de uma família num dia que ficou marcado pelo elevado número de idosos vítimas de espancamento, resultantes das nove casas que foram assaltadas com violência em todo o país nas últimas 24 horas.